A função do empreendedor é atender a NR13, que basicamente é contratar uma empresa que faça inspeção. Quem faz errado? Não é o empreendedor. O empreendedor, de modo geral, o empresário, ele não sabe avaliar se um serviço é bom ou é ruim, quando ele está começando. Logicamente, a partir do momento que ele começa a criar equipe, essa equipe consegue avaliar. Mas eu estou falando já de uma empresa menor, que geralmente é onde acontecem as grandes catástrofes. A culpa é nossa como classe de inspeção. Por quê? Porque se eu estou vendendo a RT, eu não estou fazendo o meu trabalho, eu estou prostituindo o colega que está tentando fazer um bom trabalho naquela região. Porque hoje a inspeção de NR13, de modo geral, é muito regional. É muito difícil você contratar uma NH que vai lá no Amazonas fazer uma inspeção de uma pequena caldeira. Geralmente são equipamentos de grande porte. Não tem, vamos dizer assim, budget, não tem grana para bancar muito caro, não viabiliza. E ele consegue fazer isso com uma mão de obra local. E a gente incentiva que seja dessa forma. Isso é viável. A gente também tem que cuidar da lucratividade das empresas. Nós temos uma responsabilidade social para que aquele equipamento sobreviva, não causa nem acidente, principalmente de lucro. Porque com lucro a gente consegue desenvolver uma região. Então, falando de modo geral, nós quanto inspetores, que a gente prostitui, quem ferra o mercado é nós mesmos. Com certeza. Que a gente prostitui o mercado, pô, é inadmissível. Quando eu encontro alguém prostitui no mercado, eu não consigo acreditar. Quando essa pessoa chega para mim ou me liga, eu faço todo um trabalho de ajudar essa pessoa a conseguir, vamos dizer assim, se posicionar no mercado de uma forma melhor. Quanto preço também, mas como técnica, que é o mais importante. Quanto preço também, mas como técnica, que é o mais importante.